Eita, menininho! Agora, menino! Cara, Deus! Aqui, ó! Aqui, ó! Pelo levantar, viu, Aziz? Aí ela vai, menino vai, primeiro! Dá o dia futebol aí pra tu! Dá o dia pro homem, dá o dia pro homem! Calma, calma! Calma, calma! Meu Deus do céu! Eu quero ver o outro futebol aqui! Ei, olha pra cá! Eu vou dar um também, ó! A suada! Mais três! Vai mais três! Vai mais três! Oi, maravilha! Fui demais! Pode, pode, pode! Tá bom! Só dois reais! Só dois reais! Só dois reais! A gente vai pegar do alto, né? Só dois reais? Só dois reais! A gente não tem o cúduo! A gente não tem o cúduo! Boa, a gente não tem o cúduo! E aí! Pra cá! Eu falei você com ele, falei! Pega a malvada! E moleza, maquinha aí! Vai! Olha a água do churro Seu Vai dormir o boi? Vai dormir o boi? Vai dormir! Vai dormir o boi? 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 O que é isso? É o bobo, corre logo pra trás aqui E aí menino, pita velho, olha É um pique assa, menino Ai, agora é É um pique assa, menino É um pique assa É um pique assa É um pique assa É um pique assa O que é isso? O que é isso?